Salve, salve, galerinha BR! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, esse aparelho específico tem um caso muito curioso. Vou começar a história para vocês. Eu comprei esse aparelho aqui como sucata, tá? Então eu comprei o aparelho com defeito, tá? Com a carcaça quebrada, né? Porque aparentemente ele caiu de uma determinada altura e o aparelho não funcionou mais, tá? A pessoa que me vendeu o aparelho levou na sua cidade em dois estabelecimentos diferentes, né? Porque o aparelho não dava nem sinal de vida. E as pessoas alegaram ali que era realmente um problema na GPU. No caso que foi passado para ele, falaram que era o processador com defeito, tinha que tentar fazer um rebalhe. Outros falaram ali que condenou o aparelho na queda, então poderia ser um defeito de chipset e GPU, que realmente não compensava consertar. E o outro falou que era mais ou menos um defeito na GPU, que se fosse trocar ia ser em torno de 380 reais, ele não quis consertar. Entrou em contato comigo, né? Falou que o aparelho ainda estava na loja, se eu comprava aquele aparelho como sucata. Eu disse que comprava, né? E pagaria para ele o valor quando o aparelho chegasse aqui. Muito bem. Ficou combinado assim, ele enviou o aparelho para mim, né? Basicamente eu falei que quando o aparelho chegasse eu cobria ali os custos de frete, enfim, tudo mais. Ele confiou e enviou o aparelho para a gente. No que o aparelho chegou aqui, chegou com a carcaça quebrada, como na foto, tudo certinho, bababá, bababá. Quando eu coloquei o aparelho, a placa do aparelho, porque a carcaça está realmente quebrada, né? Mas quando eu coloquei a placa do aparelho na bancada e eu coloquei a minha placa RF, eu liguei o meu aparelho, ele ligou, ele funcionou o aparelho, tá? E aí eu fui verificar as peças dele, né? Simplesmente essa placa aqui, essa placa em específico, tá vendo? Essa aqui simplesmente era o defeito. O defeito estava nessa placa aqui, ó, tá? Nessa placa. Então, qualquer pessoa que colocasse uma placa RF sem o cabo flat e apertasse o botão aqui, o aparelho ia ligar, entendeu? Ia ligar. Então, simplesmente, os dois locais que foram enviados esse aparelho para análise, nenhum fez isso. Então, simplesmente, o que eu fiz? Catei uma nova placa, coloquei aqui e coloquei um novo cabo, tá? Ó, placa e cabo novo. Agora, simplesmente, encaixa no videogame, ó, e o aparelho liga. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Olha aí. O aparelho está ligando, tá? Funcionando, belezinha. Faz o giro dos anéis, como você pode ver, porque é o aparelho original, certo? Faz o giro dos anéis e, como você pode ver, o aparelho funcionando, tá? Ó, o aparelho está pegando. Entrei em contato com a pessoa que eu comprei o aparelho e eu disse o seguinte, ó. O seu aparelho está funcionando. Apenas existia um defeito no cabo flat e em uma das placas RF, ali, a placa que faz conjunto com a placa RF, né? Simplesmente a placa de sincronismo. Tudo estava com defeito, trocando apenas os dois. Se você quiser o aparelho de volta, você me devolve o dinheiro que eu te paguei como sucata, né? E eu te cobro R$100 o reparo, mais o valor do frete. E ele não quis. Ele falou, pode ficar com esse aparelho aí que eu não quero nem saber mais de Xbox 360. Então, eu adquiri uma placa aí, como você pode ver, em bom estado, né? Uma placa que foi passada em dois lugares, beleza? E as pessoas que identificaram ou até mesmo analisaram a placa não conseguiram identificar o defeito simples como esse. Comprei, comprei praticamente uma placa em bom funcionamento, né? Lógico, né? Está ligada aqui, como você pode ver, em uma fonte original, tá? Ó, fontezinha originalzinha. Então, a placa funcionando em perfeito estado por preço de sucata, né? Vale lembrar que eu entrei em contato com o cliente, com a pessoa que me vendeu, né? Posso dizer que é um cliente, né? Eu entrei em contato com ele, perguntando se ele queria o aparelho de volta. E até disse que eu ia gravar um vídeo para mostrar isso aqui no meu canal, porque achei um cúmulo isso aqui, né? Um cúmulo mesmo. Então, está aí, ó. Tá? Quando você levar o seu aparelho para reparo, ou até mesmo o seu aparelho para orçamento, é sempre importante que você tenha uma primeira opinião, uma segunda opinião, ou até mesmo uma terceira opinião sobre o seu defeito, tá? Infelizmente, existem pessoas ali que não estão mais querendo trabalhar em cima do Xbox 360, alegando até mesmo que o custo e o tempo no reparo não está mais valendo a pena, né? Uma vez que hoje você encontra aparelho muito barato sendo vendido aí no setor de usados, né? E muitas das vezes as pessoas estão voltando os esforços para o Xbox One ou Xbox Series, porque ainda está valendo a pena, né? Eu acho que vale muito a pena um reparo no 360, porque é um aparelho muito bacana, tá? Mas, de qualquer forma, está aqui, ó. Comprei um aparelho bonzinho, tá? Logo mais você vai ver, a gente vai fazer um RGH nele aí, tá? Vou ver se eu consigo fazer uma recuperação de carcaça, pintar. E agora o aparelho funcionando, tá? Isso aqui dá até para colocar RGH, porque a placa é compatível, tá bom? E, ó, tudo belezinha, funcionando, belezinha, cara. Deixa eu apertar aqui o botão Power. Ó, tudo funcionando, belezinha, tá? Então tá aí, galera. Só fica a dica para vocês. Cuidado aí com os orçamentos, tá? Cuidado aí para você não sair perdendo o seu aparelho aí com o orçamento feito de forma errada, tá? Leve sempre o seu aparelho para alguém aí que saiba pelo menos o que está fazendo, tá bom? Ou pelo menos alguém que olhe de verdade e não que deixe o seu aparelho lá e nem olhe, não abra, não faça nada, tá? Então assim, as pessoas olharam mesmo a carcaça que tinha quebrado, né, para o lado de fora e acredito que o orçamento foi feito baseado na carcaça quebrada e não no aparelho em si, tá? Bom, de qualquer forma, o vídeo é esse. Comprei um aparelho, cliente não quis por R$100 aí. consertar. Isso aqui foi porque eu desliguei a placa RF antes de desligar o aparelho, tá? Por isso que acelerou o color. O cliente não quis o aparelho por R$100,00, mas o custo do frete, ele preferiu não querer saber mais do videogame, até mesmo porque a carcaça dele estava quebrada, mas de qualquer forma o aparelho está funcionando perfeitamente, tá? Então é isso aí, galera. Isso aqui é mais um vídeo no canal. Muito obrigado por ter assistido o meu vídeo, tá? Avalie aí o que você acha dessas posições de orçamentos que foram dados nesse aparelho, tá bom? Deixa aí sua opinião. A gente está sempre lendo os comentários, sempre com muita atenção e calma, tá bom? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço a todos e até a próxima. Valeu!